Nesse momento o rapaz está sendo levado para a delegacia, o outro rapaz, segundo informações, foi esfaqueado por ele mesmo. Cabo Alves já colocando o rapaz aqui, vai colocar aqui para ficar esperando aqui. Segundo informações, acabou aí esfaqueando, parece que esfaqueou o outro rapaz ali na mão. Dá para ver que na mão dele há sangue ali, né? E a gente vai acompanhar, uma tentativa, uma tentativa de homicídio, o rapaz teve a mão ali cortada, parece que é irmão, cara, briga de família, né? Briga de família, faz uma guarnição da polícia militar. Está vindo aqui? A gente vai acompanhar aqui, chegando ali o policial Bruno, sua guarnição. E o rapaz vai ser levado, vai ser levado. Segundo informações, acabou aí uma briga, né? Uma briga entre parentes. E aí agora o rapaz vai ser... E a gente acompanha aqui o comento ali, já colocado ali. Parece que ele só tem um cortezinho no braço. E a gente acompanhando aqui, dá um corte. Lá no braço dele dá para ver. Ali, olha lá. Ferimento de faca. Arma branca, né? Lá no braço dele, olha. Dá para ver ali que ferimento, lá naquele canto onde o doutor está colocando ali uma faixa ali, não. Para poder imobilizar ali o braço dele. Prego de irmão, família. E aí o rapaz acaba sendo... Foi lesionado ali no braço por essa arma branca lá. O outro rapaz está lá na outra viatura. Vai ser levado para a Unispo, né? Para poder ser registrado a ocorrência. Ele que acabou desferindo um golpe de arma branca contra o seu irmão. Parece que é irmão ali. A situação é essa aí. Certo? Mas aí... Parece que ele estaria tomando uma, né? Mas o... Rapaz do irmão, né? E aí nas costas parece que ele tem alguma coisa ali também, né? A gente acompanhando aqui todas as informações aqui. Já, já. Com a equipe do SAMU, o doutor Mauro nos trazia informações. Era uma briga de família. Segundo ele informou o irmão dele, que ele falou para a gente que havia agredido ele. E levou algumas pauladas ali e cortou ele em alguns lugares. Mas nada muito grave. Está passando agora por avaliação do médico aqui no pronto-socorro. E acredito que vai ser liberado em seguida. Quantas perfurações ali, cortes, foi aí no corpo dele, doutor? Então, quantas perfurações? Não tiveram nenhuma perfuração grande, não. Foi só corte mesmo de pele. Coisas simples. Agora a gente percebeu que o rapaz saiu aí também com os próprios pés. Está recebendo atendimento, mas está consciente. Está. Está consciente, né? Levemente alterado ali. Mas está bem. Não está nada grave, não. O uso do álcool foi acessivo, que acabou com essa discussão. Quem trabalhou nessa ocorrência, nesse atendimento mais, o senhor? Hoje trabalhou o enfermeiro Luiz. E o condutor Adjalmo. Olha só ali quem está chegando ali. Já está chegando ali, doutor. Já acabou saindo. Está mal pra caramba. Atenção com essa ocorrência, doutor? O condutor Adjalmo e o enfermeiro Luiz. O meu irmão que me bateu de pau, entendeu? Me bateu de pau. Está os dedos aqui machucados. Está aqui as galfadas que ele me deu de galf. É certo o galf. Está aí. Mande-me aqui. Mande-me aqui que você vai ver. Mas por que foi que começou essa discussão? O que foi que aconteceu? Nós, toda a vida, nós discute. A cachaçinha. Está tomando uma cachaçinha? Está tomando uma cachaçinha. Uma cagibrininha. Não. Não? Não, tá bom. O que o médico falou pra você ali dentro do hospital? Não, não falou nada. Você está liberado? Está normal? Estou liberado, estou normal. Você está se sentindo bem? Ele está lá preso, o Daniel. Ele já pegou duas vezes. Os homens pegou ele com a faca no meu pescoço. Duas vezes? Já duas vezes pegou. Já duas vezes. Mais vezes? Pegou a última vez, pegou. E agora? Ele jogou a faca, ele quebrou a faca e jogou fora. Os homens foi e pegou de novo. Domingão acabou ou vai voltar a tomar umas ainda aí? Não. Eu não espero, não. Eu vou pra casa, eu vou deitar, eu vou ir porque segunda-feira é dia de preto. Vai descansar agora. É, segura. Amém.